Uma missa especial marcada por emoção, louvor e glorificação de Santa Terezinha. Assim, é a tradicional Missa das Rosas, que acontece sempre no primeiro dia de cada mês na paróquia do bairro de Seu 2, zona sudeste da capital. Na noite da quinta-feira, mais de mil fiéis lotaram a igreja para louvar e agradecer as graças alcançadas. Bruna é testemunha de um milagre concebido por intermédio da santa. A jovem esteve na UTI com a infecção generalizada e chegou a ser desenganada pelos médicos. Mas uma promessa mudou seu destino. A tia dela, Dona Maria Glória, que é devota à santa, pediu pela cura da sobrinha. A melhora no quadro de Bruna foi quase instantânea. O médico chamou a gente e disse, olha, o caso dela é grave. Nós começamos lá no hospital já a fazer uma corrente de oração. Quando eu cheguei em casa, eu fui tocada pelo Espírito Santo. Eu entrei no quarto, eu fui tocada. Aquilo me tocou, né? Para mim, pedi a santa Terezinha. Então eu vim para a igreja, que eu sempre estou aqui na igreja. Aí eu pedi, né, a santa Terezinha que fizesse com que ela voltasse ao convívio da família, que nós, eu, principalmente, vinha com ela. No dia que ela pudesse, a gente vinha para cá. Eu entrei com ela de joelho para pagar essa promessa. Porque, para mim, foi uma graça muito grande. Para a jovem psicóloga, que se considera salva pelo milagre de santa Terezinha, a Missa das Rosas tem um significado especial. O que santa Terezinha representa hoje para você? Tudo. Gratidão. Gratidão por ela ter conseguido essa graça. Tudo. Elas e as outras centenas de fiéis que acompanharam a missa celebraram juntos em cantos e orações. A missa foi celebrada pelo padre Rivaldo Muniz, que explicou sobre o significado da Missa de Rosas para os fiéis. A Missa das Rosas é uma missa onde Santa Terezinha, nós estamos percebendo aqui na nossa paróquia, que ela tem cumprido a missão que ela tinha de fazer uma chuva de rosas cair sobre a terra. Ela disse que queria passar o céu fazendo o bem sobre a terra. E aqui nessa missa, que nós celebramos todo dia primeiro do mês, nós temos percebido que essa chuva de rosas significa exatamente as graças que Deus tem dado às pessoas que aqui têm participado. Então são muitos testemunhos de graças alcançadas. É o sentido da rosa exatamente isso, esta graça que Deus dá a cada um, aquele que pede com confiança. Um dos pontos altos da celebração é a passagem da relíquia de Santa Terezinha, em alusão à milagrosa chuva de rosas. A união dos povos e da família representam o chamado maior da celebração. As famílias têm participado, pessoas da comunidade, pessoas de outras comunidades vêm participando, pessoas de vários lugares da cidade têm participado exatamente, fazendo essa grande congregação da fé aqui na nossa paróquia. amém. Amém.